Bom dia, bom dia. Pessoal, eu tô tentando emagrecer uns quilinhos, pelo menos uns dois seres quilos, né? E hoje eu vou fazer tapioca sem manteiga pro meu café da manhã. A tapioca, ela não tem muita caloria ou não tem calorias. Então, vamos lá. Bom, já liguei o fogo. Vocês estão me vendo? Hoje, aqui em São Paulo, tá meio que friozinho, né? Então, eu coloquei essa jaqueta. Essa jaqueta, pessoal, ela veio do Japão, da minha filha do coração, que mora lá. Olha que linda, gente. Aí, eu resolvi, eu fui na caminhada de manhã e resolvi com essa jaqueta. Olha que linda, gente. Então, ela veio do Japão, ganhei. Então, pessoal, vamos lá na tapioca? Eu vou fazer uma sem manteiga pra mim e outra com manteiga pra minha mãe. Pessoal, quando vocês forem fazer, vocês compram sempre tapioca de qualidade, pra facilitar. Porque a gente que não tem muita prática de fazer a tapioca, tem que ser uma de qualidade pra até facilitar de virar ela de um lado pro outro. Então, pessoal, aproveitando, eu quero pedir pra todos que me seguem. Pessoal, vamos orar pelo nosso país, pelos nossos caminhoneiros, pelo nosso povo em geral, que tá lá lutando por um país melhor. Até mesmo pelos nossos governantes, colocar a mão na consciência e se conscientizar que realmente nosso país precisa melhorar. Então, eu peço, assim, de coração, vamos dar as mãos, vamos orar, que o nosso país precisa melhorar de verdade, gente. Pessoal, vamos lá. Hoje eu resolvi não comer pão, porque até o pão eu tô diminuindo. O dia que eu como pão, eu como... eu comia dois pão, dois pão e meio por dia, gente. Vocês acreditam? Às vezes tinha dia que eu comia até três pães francês. Vocês acreditam, gente? Então, é assim, eu tô diminuindo o pão, tô comendo um pãozinho. E hoje eu não vou comer pão, vou comer a tapioca sem manteiga. Ó, pessoal. Vou colocar aqui. Essa é a minha tapioca. Agora, eu vou fazer da minha mãe. A única diferença é que essa vai manteiga, viu, pessoal? Pessoal, eu vou pedir pra vocês, deixam o like. Se inscrevam. Quem ainda não foi inscrito, se inscrevam, gente. Eu preciso de vocês. Compartilha com seus amigos. É muito fácil, gente. Muito fácil fazer tapioca. Tem gente que, ó, tem gente que vira assim, ó. Não precisa nem colocar o garfinho pra virar. Mas eu não sei, pessoal. Então, por isso, eu viro assim, coloco o garfinho na pontinha da tapioca, pra mim poder virar. Então, pessoal, agora eu vou... Passar a manteiga. Manteiga não, gente. Margarina. Margarina, porque essa é pra minha mãe. Pra minha mãezinha, que vocês já conhecem. Ela já fez umas duas, três receitas comigo. É muito fácil e rápido, pessoal. Prontinha. Tapioca da mamãe. Desligar o fogo. Agora, eu vou... Vocês estão vendo, pessoal? Passar a margarina, porque eu não tenho manteiga. E... Dobrar ela. Está prontinha a tapioca da minha mãe. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.